Fala pessoal, muito boa tarde, Martini aqui com vocês. Já havia feito um vídeo aí, então vamos dar segmento aos nossos vídeos de padrões gráficos. Só vou dar uma recapitulada aqui no início do vídeo então, que as formações gráficas elas sinalizam o próximo movimento dos preços. E elas são divididas em duas categorias, que são padrões de continuidade e padrões de reversão. No caso das figuras de continuidade, o que elas representam? Elas vão representar para a gente um momento de consolidação ou congestão dos preços, com maior chance de continuidade da tendência que antecede o padrão. Então, usualmente elas rompem para o lado que a tendência está, então elas tendem a dar a continuidade, a sequência da tendência. Então, hoje eu trouxe aqui para a gente o triângulo simétrico. E o que é o triângulo simétrico? O triângulo simétrico é um padrão ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação ou congestão dos preços. E como que é formado esse triângulo simétrico? Então, vamos lá. O triângulo simétrico é formado por, no mínimo, dois topos descendentes e dois fundos ascendentes, ou seja, LTA e LTB. Então, vamos desenhar aqui como é feito esse padrão. O que acontece? O mercado vem em uma tendência de baixa, em uma perna de baixa, faz aqui uma retração dos preços ou um repique da tendência. E aí, quando ele vai armar aqui para fazer um novo fundo, ele não faz um novo fundo, deixa um topo maior. Quando ele vai reverter a tendência, por assim dizer, ou seja, romper o topo anterior deixado, ele também falha no movimento. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui um topo menor que o topo anterior, um fundo maior que o fundo anterior. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma LTA passando aqui por baixo e uma LTB passando aqui por cima, formando o que a gente chama de triângulo simétrico. O que acontece no triângulo simétrico? Que eu já disse ali atrás. Usualmente, ele tende a dar sequência do movimento, ou seja, romper o triângulo simétrico para baixo a favor da tendência vingente. Em alguns casos, ele pode também estar marcando a reversão do movimento da tendência anterior. Beleza? Então, o triângulo simétrico é formado por, no mínimo, dois topos descendentes e dois fundos ascendentes. O que pode acontecer, pessoal, é claro, eu vou ter aqui, traçando para vocês, eu vou ter um toque, aqui eu vou ter um toque, dois toques, três toques, o quarto toque, se ele não rompe para o quinto toque, ele pode vir aqui, então, romper no sexto toque. Beleza, pessoal? Passando adiante aqui, o que a gente tem como principais características do triângulo simétrico? Então, a gente tem o rompimento tende a ser a favor da tendência que antecede o triângulo, e a altura da figura pode ser usada como projeção do rompimento. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui um triângulo simétrico, beleza? Formado por uma LTB e uma LTA. Se o mercado rompe a favor da tendência, o que eu tenho como projeção? Eu vou pegar a altura desse triângulo e vou projetar ela a partir do rompimento aqui para baixo. Então, eu posso me aproveitar desse padrão também, né? Para estar projetando o movimento posterior ao movimento. Beleza? Então, é isso, pessoal. O que eu queria trazer para vocês aí de triângulo simétrico é isso. Eu espero que tenha ajudado e fiquem atentos aí aos próximos vídeos. Valeu, abraço!